A segunda grande, o segundo grande eixo, a segunda grande dimensão é a questão da organização da coletividade de sala de aula, a questão da disciplina. Esse é um tema que só esse tema nós poderíamos gravar vários programas sobre ele, é um tema bastante desafiador. E é um tema delicado também porque mexe com a autoimagem do professor, muitas vezes parece que ter problema de disciplina, não ter, entre aspas, o domínio de classe, isso mexe com o professor, com a autoestima, com a autoimagem do professor. Mas é importante de imediato a gente destacar que a questão da disciplina está muito ligada às relações. Como é que a gente sabe disso? Um dado que todos nós conhecemos, mas é bom refletir. Muitas vezes o mesmo professor com uma classe, ele não tem, entre aspas, problemas de disciplina. Com a outra classe, ele tem. O mesmo aluno é muito problemático com o professor e, no entanto, com o outro professor é um menino excelente, se relaciona super bem. O mesmo professor, nessa escola, ele não se dá bem, ele tem dificuldade. Na outra escola, é até convidado como professor Paraninfo, é querido, é estimado. Uma pergunta que sempre vem, então, bom, tarefa de quem é a disciplina? Seria tarefa da escola, seria tarefa da família, da sociedade, dos meios de comunicação? Nós entendemos que a disciplina é tarefa de todos, evidentemente com suas respectivas atribuições. Mas pensar na disciplina, nós temos que pensar desde a sociedade, na família, dos meios de comunicação, a questão da escola, do professor, do próprio aluno, da equipe de gestão, dos funcionários, tudo, então, é um processo também coletivo. E é importante que o projeto político-pedagógico possa explicitar, primeiro, a concepção que nós temos de disciplina, o que para nós é disciplina, qual é a disciplina que nós desejamos aqui na nossa escola. E, segundo, especificar, especialmente na sua programação, quais são as atribuições de cada um dos segmentos em relação a essa construção da disciplina. Tomando um cuidado muito grande de não entrarmos naquela transferência de responsabilidade em relação à família. Muitas vezes, os professores falam que os pais estão jogando a tarefa de educar para a escola, de fato, isso muitas vezes acontece, mas, às vezes, há professores jogando a tarefa de ensinar para os pais. Então, fica uma confusão aí. Então, em alguns casos, é preciso perguntar, é problema de aprendizagem da criança ou é problema de ensinagem da escola? Eu não quero aqui, de forma alguma, tirar as responsabilidades dos pais. Mas, se a criança tem uma dificuldade na aprendizagem, sinto muito. Isso não é tarefa dos pais, isso é tarefa nossa. Eu sou professor, eu sou especialista em processos de aprendizagem, desenvolvimento humano e alegria crítica. Portanto, se há uma questão na aprendizagem, isso é comigo, pessoal e coletivamente. Agora, os pais precisam fazer a parte deles. Primeiro, valorizar a escola, valorizar o professor, acompanhar o filho, valorizar o trabalho do filho. Mas não cabe aos pais resolver problemas na aprendizagem. Isso é uma questão da escola. Nós somos os profissionais disso. Por outro lado, é muito importante também que os pais, em casos de conflito, em casos de mal-entendido, que os pais não façam do filho o pombo-correio. Há alguma questão não esclarecida? Procurem o professor. Os pais procuram o professor. Procurem a direção, procurem a coordenação. Então, para não colocar... Porque, afinal de contas, para a criança, são duas grandes referências. O professor, a professora e o pai e a mãe. São duas instâncias. Então, é muito complicado quando essas instâncias entram em conflito, a criança fica desorientada. Portanto, que os adultos se entendam nessa busca coletiva da construção da disciplina em sala de aula. Em relação aos conflitos em sala de aula, nós entendemos que é fundamental que eles sejam enfrentados logo no início. Isso também vale para as dificuldades na aprendizagem. Vamos imaginar aquela situação clássica. Você tinha um aluno que não estava entendendo a matéria. Se ele não está entendendo e essa dificuldade não é trabalhada, naturalmente ele não vai se interessar pelo conteúdo, por aquilo que está sendo proposto. Quando ele não se interessa, surgem problemas de disciplina. Então, você começou com um aluno com problema de aprendizagem, já está com um aluno com problema de aprendizagem e disciplina. Esse aluno contagia mais um. Esse também que se for contagiado agora, ele também vai se disciplinar. E daqui a pouco vai ter problema também na aprendizagem, porque ele se dispersou. Então, o professor já está com dois alunos com problema na aprendizagem e na disciplina. Esses dois contagiam mais dois. Agora são quatro. Esses quatro mais quatro. Agora são oito. Se você der mais um passo da PG, você já está em 16 alunos. Alguém pode achar? Ah, professor, você está exagerando. Será que eu estou exagerando? Muitas vezes ali, abril, maio, o professor nos chama e fala, professor, eu não aguento mais essa classe. Aí você pergunta, onde é que está o problema? Eu não sei a classe toda. Não é possível. Isso teve uma gente, teve uma origem. Mas muitas vezes, o que acontece? Para não perder tempo, o que os professores, alguns professores fazem, é perder muito tempo. As pesquisas mostram que o professor chega a utilizar mais de 50% do tempo útil em sala de aula com aquilo que ele chama de estratégia de sobrevivência, que vai desde aquela coisa de ficar ali, demorar para sair da sala dos professores, ir devagarzinho no corredor, até chegar na sala, fazer a chamada bem devagar, não que fazer a chamada devagar para valorizar o nome do aluno e tal. Não, tudo como estratégia de, digamos, de matar o tempo, de adiar o conflito. Depois, dar atividade de grupo, não porque tem uma proposta, mas só para poder aliviar um pouco a sala de aula. Ficar dando chamada no aluno, dispensar aluno antes. Então, um conjunto de estratégias que chega a significar mais de 50% do tempo útil. Ou seja, para não perder tempo, o que os professores fazem é perder muito tempo. E aqui também nós entendemos que aquela situação de dar um problema em sala de aula, o professor encaminhar o aluno para a coordenação, para a direção, para a orientação, o que nós chamamos de síndrome de encaminhamento, é uma postura equivocada, é uma atitude equivocada. Porque quando você encaminha o aluno para fora, o que você está dizendo para ele? Você me venceu, eu não posso com você. Isso é complicado do ponto de vista da autoridade, porque o aluno quer sentir a sua autoridade. Como ele não sentiu, muito provavelmente ele vai, em outra ocasião, te provocar de novo para sentir autoridade. Se não vier de novo, vai criando um círculo vicioso aí. Outra coisa, você fala para ele, eu não posso com você, mas tem alguém na escola que pode. Portanto, você está enfraquecendo a sua autoridade. Outro elemento, você manda para a coordenação, para a direção, etc. Ele vai contar uma história, que é uma história toda onde ele é um anjinho. Aí não bate com a sua versão. Aí já tem que chamar os dois para fazer a cariação. Aí já virou delegacia de polícia. Então, uma série de equívocos são gerados a partir dessa síndrome de encaminhamento. O que a gente propõe? Se o professor está tendo alguma dificuldade com aquele aluno, é preciso que ele tenha esse particular, tenha esse olho no olho com aquele aluno. Isso vai ser feito num horário que ele tem disponível, dependendo do caso, no horário de intervalo. Agora, no limite, se o professor não tiver um horário disponível para isso, nós entendemos que é preferível que a direção, que a coordenação vá para a sala de aula e deixe o professor sair para conversar com esse aluno. Porque enquanto ele não tiver esse particular com o aluno, o problema não vai se resolver e não vai adiantar ele ficar encaminhando o aluno. Ah, professor, mas se eu for fazer isso, eu vou viver fora da sala de aula. Olha, se você começar a fazer isso em agosto, certamente, mas se você começa a fazer isso logo em fevereiro, março, a probabilidade de você criar esse clima favorável na sala de aula é muito maior. Então, eu insisto, muitas vezes para não perder tempo fazendo essa mediação, o que os professores fazem é perder todo o tempo. Algo semelhante também se dá em relação à aprendizagem. Problemas na aprendizagem que não foram tratados logo no início vão se avolumando e depois fica muito mais difícil de serem enfrentados. Nesse processo de gestão do conflito na sala de aula, nós temos procurado trabalhar com aquilo que o Piaget fala da sanção por reciprocidade. O que é isso? A sanção por reciprocidade é uma sanção, é um castigo, que tem a ver com o ato que o sujeito cometeu e que visa levá-lo a um processo de reflexão, de reparação do erro e de reestabelecimento do vínculo que, eventualmente, foi rompido a partir da sua transgressão. Tradicionalmente, o que nós temos? Nós temos aquela disciplina autoritária onde há o castigo. Contrapondo-se a essa postura, vem aquela decefé, aquela espontaneísta, deixa rolar. O Piaget, então, propõe uma postura superadora, que é essa da sanção por reciprocidade. Vamos pegar o exemplo clássico. O aluno foi e chutou o cesto de lixo na sala de aula. Qual seria a postura, normalmente, a postura autoritária? Vai para a direção, está suspenso, três dias sem recreio e tal. O que isso tem a ver com o ato que ele cometeu? É apenas um castigo que visa fazer sofrer. No polo oposto, na disciplina espontaneísta, frouxa, omissa, ah, bem, você foi sem querer, você chutou o lixo, não tem problema, depois a faxineira vem aqui e recolhe. O que o Piaget propõe? Na sanção por reciprocidade, você chutou o lixo, então, você vai recolher o lixo e vai se desculpar com a classe porque você feriu um equipamento coletivo. Você riscou a carteira? Você vai ficar depois da aula ouvindo outro... Para que você ajude a lixar. Você quebrou o vidro? Você vai ajudar a trocar e assim por diante. Ou seja, é uma maneira de você envolver o aluno, ele se responsabilizar por aquilo que ele fez e, ao mesmo tempo, visar, reestabelecer o vínculo com o grupo. Agora, notem, uma coisa é fazer isso, outra coisa é, bom, você chutou o lixo, agora eu vou te levar lá no pátio e vou pôr uma açaí em você e você vai recolher. Aí, de fato, é uma situação de humilhação que o professor não pode fazer. Mas essa prática em sala de aula, ele pode fazer. Para isso, para não ter problemas com os pais, etc., até mesmo com certos... algumas interpretações do Conselho Tutelar, é muito importante que isso esteja previsto no projeto político-pedagógico. Na nossa concepção de disciplina, deve aparecer essa visão. E o nosso regimento deve ser coerente para dar suporte legal. Mas fiquem tranquilos, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no item medidas socioeducativas, propõe uma série de iniciativas que estão pautadas nessa perspectiva do IPAG, da sanção para a reciprocidade. É que muita gente fala do Estatuto, mas fala do que ouviu falar, não foi ler. É importante que a gente leia o Estatuto, nós vamos perceber que é possível, sim, fazer muita coisa com os alunos. O que nós não podemos fazer, é evidente, aquelas coisas de ficar dando choque menino, mas tem uma série de medidas que podem, sim, ser tomadas nesse princípio da sanção por reciprocidade. Isso tudo nos aponta para quê? Que a disciplina tem que ser pensada na questão, a partir do enfoque das relações. São as relações que se tornam ou não indisciplinadas. Pensar na gestão da sala de aula em termos da disciplina é pensar, antes de mais nada, por exemplo, na questão do contrato didático, no contrato de trabalho. Esse momento do contrato é muito importante. Seria importante que os professores, entre aspas, perdessem tempo com isso. Há professores que fazem o contrato didático porque a direção pede, porque a coordenação pede, mas não vê o valor disso. Eles querem cumprir logo a tarefa para entregar, mas, a rigor, se nós estabelecemos logo no começo com os alunos. Esse contrato didático, isso vai fazer uma diferença muito grande em toda a gestão de conflito, em toda a gestão do trabalho de construção do conhecimento em sala de aula.